alô alô meus amigos tudo bem obrigado está sempre junto comigo nas reportagens parceiro que entra junto com o meu canal fico muito feliz né o ediberto luis corso da veja bem ótica tudo bem querido obrigado por estar junto comigo nessa minha empreitada que é o meu canal falar um pouquinho sobre essa empresa veja bem ótica quanto tempo de ótica boa tarde bom dia boa noite bom dia bom dia paulo tudo bem como está é um prazer participar do canal de vocês agora com a empresa já está com 15 anos no mercado no ramo de ótica joalheria bazar nós estamos aí trabalhando já são 15 anos você trabalhou sempre nesse ramo né ou pelo menos como começou com esse ramo muito cedo né aí eu comecei no ramo de ótica já fazem quase 40 anos nos anos 76 77 já estava trabalhando quando é que deu a ideia você diz assim bom começar a abrir uma empresa em xancherê porque eu acho que o mercado em xancherê é um mercado promissor isso surgiu do sonho que a gente teve há uns anos atrás desde o tempo que a gente trabalhava junto com meus parceiros né e a gente decidiu já foi a partir de 2005 seguir um caminho separado né e hoje estamos bem felizes são 15 anos de trabalho né muito trabalho muita dedicação e isso tudo nos traz muita alegria poder participar desse mercado aí que é bastante desafiador né tu tá em xancherê tu tá num lugar privilegiado na frente da pracinha no lado da igreja também né mas eu eu falo muito que o diferencial teu é o atendimento você tem os colaboradores você ia me dizer quantos colaboradores são nós estamos aí com 13 colaboradores a empresa já é um forte é grande né e a gente trabalha bastante qualidade diversidade de produtos né ótica armações fabricação de lentes laboratório próprio né nós confeccionando nossos trabalhos aqui né então a gente procura sempre fazer o melhor para os nossos clientes né trazer sempre novidades e cuidando da sua visão né o que a gente vê aqui além claro a gente está na sessão de óculos mas a gente vê presentes a gente vê relógios a gente vê assim um mundo de opções que a veja bem ótica que oferece para as pessoas pessoa entra aqui a gente vê uma loja ampla uma loja bonita né os até ou as atendentes todas fardadas um pessoal aí do concerto que que você conserta aqui em engenheiro hibberto aqui nós temos no nosso laboratório próprio né que a nossa digamos a oficina né a gente confecciona lentes de grau né fizemos concerto de jóias mas fizemos concerto de óculos né ajuste mais diversificado porque precisar o cliente aqui está bem servido a gente procura fazer nosso melhor né é e o melhor é veja bem veja bem e mais além disso o atendimento eu sempre falo isso porque a pessoa é muito dez muito legal deixa você bem confortável né com profissionais também me parece que esse lado do nós estamos no setor de óculos que sabem escolhem o óculos né coloca disposição tira um tempinho a mais não peraí não é bem isso olha esse olha aquele isso dá muita importância quem conhece o consumidor né você sabe né Paulo você usa o quanto é necessário um bom atendimento um bom ajuste uma boa escolha de lentes né uma adaptação bem certa é seguindo as prescrições do oftalmologista direitinho por isso você me diga a primeira vez foi tu fazer antes de fazer esse óculos consultar um médico oftalmologista ele vai te direcionar o atendimento de casa tem a escolha do teu grau fazer a tua necessidade visual corrigir seus problemas por aventura você possa aparecer na consulta ele vai fazer todo esse trabalho e depois de após ter essa tua receita dirige-se ótica veja bem que aqui nos damos a nossa contribuição final com os melhores produtos que você precisa tá bom obrigado a gente conversou aí com o ediberto luiz corso proprietário da veja bem ótica mandando um abraço também para sua esposa que é uma pessoa sensacional pessoa muito querida a gente conversa e por aí sempre né é uma batalhadora isso como é bom assim você ter trocando um pouco de assunto mas uma pessoa que colabora que conta contigo no dia a dia pessoa que entendeu o propósito acho que isso casou muito bem contigo né ediberto eu e a minha esposa a maria viúta a gente já tem uma um vínculo aí já são quase 40 anos né e a gente estamos pegando junto desde o começo né um auxiliando o outro nas suas necessidades né ela num setor eu no outro a gente vai fazendo nosso trabalho com muita dedicação a gente vê isso nos olhos de vocês que são os grandes profissionais obrigado hein ediberto obrigado por abraçar me abraçar meu canal mas principalmente porque você tá aplicando em chanchere com meu deus 13 pessoas empregadas é sem dúvida é muito muito gratificante é bom gerar emprego para a cidade né fazer a cidade crescer trazer benefícios e nós precisamos disso né precisamos envolver obrigado isso prazer isso obrigado hein querido abraço tchau